Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial no look que eu estou a usar que é tipo um smokey eye muito fácil de fazer com castanhos e tipo champanhes dourados, com brilhantes nos olhos e um lábio muito nude é um look bastante simples, mas eu usei este look no meu vídeo de favoritos de julho se não estou em erro e houve muita gente a pedir-me para fazer um tutorial e portanto é isso que vamos fazer no vídeo de hoje, por isso vamos começar Ok, eu vou começar por fazer a pele e como base vou aplicar esta da Guerlain que eu gosto muito de usar no verão, que é a terracota Jolitain que para além de ter proteção solar 20 PA++, quer dizer que protege contra os raios UVA e UVB se não estou em erro, para além disso tem uma cobertura levezinha e tem sempre aquele ar saudável bronzeado de sol que eu gosto muito de ter no verão portanto vou aplicar esta base numa camada fininha na minha pele Ok, de seguida para iluminar a zona de baixo dos olhos um bocadinho vou utilizar o meu Maybelline Instant Age Rewind vou aplicar só um bocadinho nesta zona para iluminar um bocadinho, trazer um bocadinho de luz à cara e vou espalhar com o meu dedo porque já se sabe que eu gosto muito de espalhar o corretor ou o iluminador com o dedo, evidentemente sinto que o quente, a temperatura do corpo ajuda a que o iluminador ou o corretor ou o que for derreta melhor na pele portanto é por isso que eu gosto de usar o dedo sinto que para além de espalhar melhor, faz com que o produto absorva melhor não sei, não sei explicar, mas gosto muito de usar o dedo só assim um bocadinho só para trazer um bocadinho de luz à cara por norma eu ensino a aplicaria pó solto na minha pele e fico sabe esta zona dos olhos como pó solto ou pó translúcido ou o que for mas como eu hoje vou utilizar produtos sem creme no verão gosto mais de utilizar produtos sem creme no inverno não tanto, no verão gosto portanto hoje vou utilizar produtos sem creme tanto para bronzear como para blush e iluminar portanto para bronzear vou utilizar este bronzer da Chanel que eu não uso muito em mim porque acho um bocado quente e é quente acho um bocado quente mas gosto muito de utilizar noutras pessoas em pés um bocadinho mais morenas mas como eu já estou bem morena eu sei que não parece com estas luzes na minha cara mas eu já estou bem morena, já consigo utilizar um bocadinho e vou utilizar este bronzer em creme que parece muito, muito quente mas não é assim tão quente vou utilizar um bocadinho nesta zona para bronzear um bocadinho nas têmporas e depois vou aplicar blush ok, já que é assim um bocadinho o rosto agora vou também aplicar um blush em creme vou utilizar este da Topshop que é um tom coral muito bonito para o verão parece um bocadinho parece um bocado vibrante mas se ele for aplicado com cuidado fica muito, muito bonito e fica quentinho na pele e eu vou aplicar um bocadinho nas minhas maçãs do rosto mais uma vez com o dedo porque eu gosto do dedo gosto de aplicar com o dedo produto sem creme lá está portanto o que eu tenho estado a fazer é limpar o dedo entre aplicações como é óbvio fica logo assim um tomzinho bonito quente não demasiado frio, não demasiado quente muito bonito e eu sei que parece um bocado vibrante mas ele fica realmente muito bonito e natural aliás os produtos em creme têm essa vantagem é que ficam com um aspecto mais natural na pele menos empoeirados claro que depois também duram menos tempo na pele mas é uma coisa que temos que escolher por fim eu vou também utilizar um iluminador em creme vou utilizar a minha nova palette da Sleek com estes iluminadores lindos que eu já mostrei num vídeo e vou usar talvez este iluminador aqui não o branco nem o champanhe vou utilizar este champanhe mais escuro tipo mais pó rosado e vou aplicar também com o dedo nos tubos das minhas maçãs do rosto cuidadosamente, não exagerar-me muito este tem muitos bocados de brilho não é muito a minha coisa vou passar para o champanhe só champanhe este que eu estava a utilizar não era só refletivo tinha mesmo pedacinhos de glitter e isso não fica nada natural nas bochechas não é muito o look que eu quero portanto vamos aplicar só este champanhe que é refletivo e luminoso mas não tem bocados de brilhante porque realmente aplicar bocados de brilhantes na cara fica um bocado tomates principalmente para quem está a aplicar produtos em creme e quer uma coisa mais natural ao estar a aplicar brilhantes na cara vou estar a fazer exatamente o contrário ok e agora sim que está mais natural está aqui um pouquinho só não está demasiado agora sim vou fixar toda a cara porque temos a pele cheia de cremes e produtos que têm que ser fixados e portanto vou aplicar o pó este não é pó translúcido mas é quase é o da H&M que é o True Matte Finishing Powder este é o tom mais claro é o Ivory ou seja quase não tem cobertura vou matificar toda a pele e fixar todos estes produtos em creme que apliquei incluindo o iluminador debaixo dos olhos ok agora que a pele está fixa vou só preencher ligeiramente as minhas sobrancelhas que estão a precisar de ser feitas claramente e vamos depois passar para os olhos para as sobrancelhas vou usar o meu Anastasia Beverly Hills Browies eu de momento estou a usar o tom Soft Brown que é um bocadinho mais claro do que eu costumava usar mas sinto que tem que ser uma coisa um bocadinho mais clara para não ficar tão borrante especialmente porque elas estão a precisar de ser feitas e estão em modo selvagens portanto convém não usar um tom muito escuro que é para não chamar demasiado a atenção o facto de elas serem tão diferentes e estarem a precisar tanto de serem feitas vou preencher ligeiramente e não vou alterar a forma delas porque não vale a pena já se sabe que elas elas têm a vida própria elas não colaboram comigo o momento que eu queira vou começar os olhos por aplicar um primer e eu ando a usar este da Milani que eu achar o primer que foram até vocês que me recomendaram e ando a testá-lo em todas as situações e mais algumas para dizer-se que realmente é tão bom quanto isso porque já se sabe que eu sou a rainha das oleosidades e das sombras borradas tudo esborratado e oleoso e portanto primers é comigo ando a experimentar este e direi se gosto ou não mais para a frente vou aplicá-lo em toda a minha pálpebra e por fim vou aplicar um bocadinho de pó por cima disto para fixar o primer para que as sombras depois se espalhem um bocadinho melhor mais facilmente ok, vou pegar a minha paleta da Too Faced da Chocolate Bonbons e vou pegar numa cor qual é que era a cor? se não estou enganada era esta cor aqui chamada Mocha e vou aplicar um bocadinho na minha arcada ok, de seguida vamos pegar nesta cor chamada Almond Truffle que é esta cor aqui que é um bocadinho mais clara que o Mocha que é esta aqui e vamos, pode até ser com o mesmo pincel se tiverem passado por um Kleenex e já não tiver demasiado a sombra da outra vamos aplicar um bocadinho mais acima só para fazer uma transição mais clara e de seguida batemos tudo outra vez ok, de seguida vou aplicar uma sombra base na pálpebra e vou utilizar esta aqui que é o tom iluminador mais champanhe mais reflectivo vou aplicar como base na minha pálpebra e de seguida vou aplicar com o dedo porque agarro melhor esta sombra que é uma sombra com muito glitter vou aplicar esta café ou let ou café ou leite ou bem, whatever como quiserem pronunciar que é tipo um champanhe com grandes bocados de glitter tipo prateados e vou aplicar por cima da outra isto porquê? porque esta sozinha como tem tanto glitter não fica tão opaca e deixa bocadinhos que ficam quase sem sombra portanto ao aplicar a sombra base onde não tiver o glitter terá uma sombra base vamos ver vou aplicar em toda a pálpebra móvel e de seguida vou com o dedo pegar naquela sombra com glitter e vou aplicar por cima de seguida se sentirem que a sombra da arcadas bateu um bocadinho podem ir outra vez só com um bocadinho de produto só um bocadinho e com o pincel irem lá mais uma vez pôr um bocadinho mais de produto e esbater a sombra que tem na pálpebra agora peço desculpa com a da arcada para que elas não ligam uma transição suave entre elas ok, de seguida vou pegar num pincel mais para detalhes gosto muito deste aqui da Zoeva e vou pegar numa sombra castanha escura que eu penso que foi esta Melted que eu usei esta aqui da ponta e vou aplicar só aqui no cantinho externo para dar um bocadinho de definição ao bojo a ver àGracia k Ok, e em cima é isto, é muito simples, vou aplicar lápis castanho na minha linha de água, vou aplicar este da Sephora, que é o Rayon Eye Pencil, no tom chocolate, vou aplicar aqui na linha de água. De seguida vou aplicar outra vez aquele tom malte, daquele escuro, que apliquei aqui no canto externo, vou aplicar na linha das pestanas em baixo, e vou só aplicar este escuro em baixo, mais nada, vou aplicar em toda a linha das pestanas, vou só deixar aqui mesmo no interior limpo, que é para aplicar um bocadinho de iluminador. Fica assim uma pestana inferior, um bocadinho intensa, um bocadinho escura, mas, bem, é um look um bocadinho diferente. Enfim, para acabar o look, vou aplicar a sombra iluminadora que aplicámos em toda a palpa para este grande, vou aplicar aqui no canto interno do olho, só para trazer um bocadinho de luz ao olho, e vou aplicar muito, muito rima. Por fim, para finalizar o look, vou utilizar como batom o Too Faced Melted Chocolate, no tom chocolate milkshake, que é assim um rosinha, nude, caramelo, que eu gosto muito de usar quando faço qualquer tipo de look que use castanhas. Acho que é uma cor que liga muito bem, porque é assim um nude quente, não é danseado nude, eu gosto muito como fica com o tom da minha pele, e esta fórmula é muito, muito confortável e muito duradoura. E pronto, é este look super simples, super rápido de se fazer, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar, e até ao próximo vídeo.